Esse é o Acápsio e nós vamos falar agora do tribunal lá nos Estados Unidos que condenou a Argentina a pagar 16 bilhões de dólares para dois investidores na YPF devido à reestatização mal feita. E por que essa coisa aqui é relevante para a gente? Essa coisa é relevante para a gente porque o Lula está doido para acabar com o negócio da Petrobras, para reestatizar a Petrobras toda, para comprar de volta as coisas que foram privatizadas. Olha, isso vai dar problema não apenas do ponto de vista econômico, ou seja, a gente vai ter menos eficiência econômica, a Petrobras vai ficar mais na mão dos pelego socialista do Lula, ou seja, a gente vai acabar tendo uma piora na situação da indústria petrolífera brasileira. Não apenas é ruim por isso, mas também é ruim porque a gente pode sofrer ações internacionais de indenização no futuro. Ou seja, tudo esse negócio, toda essa violência do Lula, essa macheza de socialista de não vou reestatizar porque o petróleo é nosso, não sei o que lá, isso pode botar no nosso cu mais adiante. Duplamente, né? Primeiro porque fica menos eficiente a coisa e segundo porque a gente vai ter que pagar essas multas aí. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot. Agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então a situação é essa. Não sei se vocês lembram, a YPF é a Errancimentos Petrolíferos Fiscales ou alguma coisa assim. É a Petrobras da Argentina, é a empresa de petróleo lá da Argentina, né? É menor do que a Petrobras, mas tem petróleo na Argentina também, ela tem uma... Para a Argentina, ela é uma das maiores empresas da Argentina, se não a maior empresa da Argentina também, tal como a Petrobras é a maior empresa brasileira, né? E lá também tem toda essa mesma papagaiada que a gente está vendo aqui, de ah, o petróleo é nosso e não sei o que lá, tem que ser estatal e coisa e tal. E na verdade a empresa acaba sendo usada pelos políticos como um enorme cabide de emprego para botar um monte de peixada de amiguinho político, de parente de político e coisa e tal para ganhar dinheiro, um monte de esquema de corrupção. A mesma história que aqui no Brasil, né? E a YPF, até algum tempo atrás, ela tinha um status similar à Petrobras, era de economia mista, o governo tinha uma parte dela, mas outras empresas privadas tinham outros pedaços da YPF. E aí começou a dar o problema, por quê? Porque o governo argentino queria roubar mais a YPF, queria controlar mais a empresa. Quando chegou em 2012, a Cristina Kirchner, que era então a presidente lá do país, decidiu reestatizar a coisa toda. Não, agora tudo é nosso. E aí o sócio majoritário, além do governo que tinha lá, era a empresa Repsol. E daí essa empresa, a Argentina já tinha sido forçada a compensar a Repsol por 5 bilhões de dólares em títulos do governo, pagando juros de 8% e coisa e tal. Então pagou pela empresa de volta. Se pagou o preço justo ou não, a gente não sabe, mas pagou pela empresa. Só que, para os acionistas minoritários, eles meio que cagaram, deixaram para lá. O pessoal é pequeno, não tem o que fazer, eles tomaram tudo. Esse pessoal entrou na justiça lá em 2012. Justiça nos Estados Unidos, é lógico. Não ia entrar na justiça na Argentina, que sabe que a justiça da Argentina é igual a justiça brasileira, não vai fazer porra nenhuma. Enfim, no final das contas, a petrolífera anterior era a Repsol, que é espanhola. E daí o governo tomou a companhia e coisa e tal. E esses investidores, Peterson e Eton Park, eles eram investidores individuais que tinham investido aqui na YPF. E daí entraram na justiça americana e lá nos Estados Unidos, eles decidiram que a Argentina tem que pagar 16 bilhões pela estatização da YPF, porque não tinha cumprido as regras. Lá deveriam ter oferecido a esses acionistas minoritários, pelo menos o acordo, o mesmo acordo que ofereceu a Repsol. Por que o governo argentino se sentiu obrigado a pagar a Repsol? Por quê? Porque ela estava controlando a empresa. Se ela não pagasse para a Repsol, não daria o controle para o governo. Então eles preferiram pagar para ela, mas ignoraram os minoritários. E aí deu esse problema. E aí você pode falar assim, ah não, mas a justiça americana decidiu, e aí? Não vai fazer nada. A Argentina não vai pagar, vai ignorar isso daí. Não tem muito essa não, porque, na verdade, como o dólar virou uma moeda de uso mundial, a Argentina vai acabar tendo que pagar isso daí, ou então vai ficar sendo proibida de usar o dólar. Imagina, o Milley agora que quer justamente dolarizar a economia argentina, não podendo usar o dólar, por questão de privatização mal feita da época da Cristina Kirchner. 16 bilhões de dólares é dinheiro, mas não é nenhuma fortuna. Só que isso se soma ao que eu falo, a ineficiência de uma empresa estatal. A empresa estatal tem uma lógica totalmente diferente da empresa privada. A empresa privada é direcionada a lucro. E isso é bom. Isso faz com que a empresa tenha que ser enxuta, tenha que buscar resultado, tenha que oferecer um produto com uma boa qualidade, com um bom preço. Quando a empresa é estatal, não, a lógica passa a ser, ah, não, quem me dá vantagem aí, me dá um dinheiro aqui que eu te dou uma vantagem ali, vamos ajeitar aqui, bota o meu amigo aí, não sei o que lá, e pronto, vira uma coisa absurdamente ineficiente, que acaba refletindo também no preço do combustível. No primeiro momento pode parecer até bacana, né? Certamente quando, se o Lula conseguir reestatizar a Petrobras, eu espero que não consiga, mas se ele conseguir reestatizar as refinarias, num primeiro momento, não tenha dúvida, vai ser bom, porque num primeiro momento ele vai botar lá a mão grande dele, vai botar o preço pra baixo e coisa e tal, forçar na marra isso daí. Só que o que acontece? No tempo, essa ineficiência começa a crescer, o reflexo se dá no preço dos combustíveis. Ou você aumenta o preço, ou falta combustível. E aí você tem esse problema, que é o grande problema que tem lá na Argentina. A Argentina é um país que gasta muito dinheiro, tem um estado ultra-inchado e não produz suficiente, não tem uma sociedade livre que produza relações voluntárias, que são as relações voluntárias que geram dinheiro. Isso é um erro que muita gente tem aqui no Brasil, de achar que o que traz riqueza numa sociedade é tesouro. Você achou um tesouro no chão, achou um minério, achou petróleo, isso vai dar riqueza pra sociedade. Não é isso que torna uma sociedade rica. Isso pode tornar uma pessoa rica, aquela pessoa que achou aquele tesouro ali, ou o governo que achou o tesouro, pode ficar rico com isso. Mas a sociedade como um todo, não. A sociedade continua pobre. É só você ver o que acontece na Arábia Saudita. A Arábia Saudita achou um monte de petróleo lá. Quem é que é rico na Arábia Saudita? É a família do dono da Arábia Saudita, o príncipe lá, não sei das quantas, não sei como é que chama, se é príncipe, se é rei. Enfim, o cara lá da Arábia Saudita, é a família dele. Eles que são ricos, o resto da população, não. O resto da população tá na miséria. Tem gente lá passando fome. Então, essa é a história. Riqueza, tesouro que você acha no chão, enriquece poucas pessoas. Pra você ter riqueza na sociedade, o que você tem que ter é relações voluntárias. É compra e venda. Pessoas aceitando fazer coisas voluntariamente. Isso que enriquece toda a sociedade. Quanto mais comércio, quanto mais as pessoas comprarem, venderem, prestarem serviço umas pras outras, mais todo mundo ganha nessa história. Então, perdeu nessa eficiência econômica por conta dessa privatização e agora ainda vai ter que bancar 16 bilhões pela privatização, pela estatização mal feita. Imagina, o Milley, que tá entrando lá, querendo privatizar a porra toda, querendo usar dólar como moeda, ainda vai levar esse toco da Cristina Kirchner na cabeça. Não é à toa que ele pode fazer um governo realmente de diferença lá. E pode mudar as coisas pra valer na Argentina. Tô torcendo por isso. Vamos ver se vai dar certo esse governo do Milley. Tudo tá indicando que vai ser ele que vai ganhar mesmo, né? Não dá pra saber. Eleição é eleição, meu amigo. Sabe lá o que o governo da Argentina vai fazer pra não perder o poder por lá, né? Mas tudo indica que vai ser ele mesmo. Vai ser engraçado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.